Música Você deve ter alguns passos na entrada da primeira curva, então mantenha o trajeto limpo Bom, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco Eu tinha tentado gravar o Qualify, mas deu problema no meu jogo Estamos aqui na quinta posição para a largada do Grande Prêmio da Hungria, do F1 2019 Nessa minha saga no modo carreira, para completar uma temporada aqui no modo carreira do F1 2019 Vai ser difícil, a minha intenção era largar o máximo na frente possível Porque o Hungaroring, uma pista terrível para ultrapassagens, mas é o que deu No mais, vamos ter paciência e tentar conseguir o máximo de posição possível E tentar não fazer cagadinhas na corrida, beleza? Vambora então pessoal F1 2019 Décima segunda etapa, o Grande Prêmio da Hungria Terceira, quarta, quinta Largamos Sanduíche Sanduíche Que colisão, cara O cara é do meu lado aqui, por que eu colidi com ele e ele não colidiu comigo? Não tem lugar para ultrapassar isso aqui, cara E aí E aí E aí E aí Vê se foi ok, agora fique alerta para as ameaças ao redor. Se não conseguir um DRS ali, se não conseguir abrir a asa, vai ser difícil. Eu não estou conseguindo nem me manter próximo deles. Vou passar pelo menos esses dois aqui que estou conseguindo acompanhar mais. Vou esperar poder abrir a asa para a gente ver o que acontece. Sem condições. Estou com pouca velocidade reta. Difícil... Nossa! Com certo, estamos monitorando o desgaste na combustão interna. Saiba que vamos começar a ter perda de potência. Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Está terrível! Estamos acumulando desgaste no MG1K. Vamos ter de ajustar o modo de desempenho do RS. Há uma nova estratégia disponível no BMF. Estamos quase na hora da troca de viretos. Você vai usar os médios. Está terrível! Não consigo mais acompanhar eles. Com certo, a diferença à frente é de 2,4 segundos. Nossa! Estão saindo de traseira na curva. Estão saindo de traseira no meio da curva. A carga da bateria está baixa. Se diminuímos o RS, nós podemos acumular mais energia. Nossa, mas está terrível. Sexta posição, meu Deus! Acho que o trem estava muito quente. Nossa, nossa, nossa! Que terrível! É só um funil aqui. Fico segurando todo mundo. É, desta volta agora. Arpeite o ritmo. Arpeite o ritmo. Arpeite o ritmo. Esparce o ritmo. Arpeite o ritmo. Arpeite o ritmo. Parece que o nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Quanto mais carga acumular, mais rápido a capacidade de vida. Difícil, viu? Caramba! Estou me matando aqui. Eu não consigo fazer nada. Só um milagre para eu conseguir sair dessa posição. Nossa senhora, que terrível! Vai! Tudo errado! Volte a acelerar! Tire o confrador neste período! Está gravando pelo menos, né? Meu Deus, que terrível! O Volter está no pitlane. Ele está nos boxes. A potência do motor vai cair um pouco. Parece haver desgaste. Tudo? Todos os problemas do motor. Vai cair para a sétima. A diferença de tempo no carro de trás é de 2,2 segundos. Meu Deus! Não vamos conseguir continuar com o motor neste giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Opa! 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 A bateria está com pouca energia. Diminua o uso do RS. Depois eu vou ligar a 6ª posição de novo. Ok! Meu Deus! Às vezes está tudo errado né? Quase sempre no meu caso. Naquela hora eu estava com o pneu extremamente quente Por isso ele estava daquele jeito, estava terrível Estou atrás do Albon e na frente do Huckenberg É isso mesmo Pior que o Monaco, não era ruim Não era ruim A distância do companheiro de equipe à sua frente é de 11 segundos É... Você está abrindo um segundo por volta sobre o carro de trás O Huckenberg está atrás Estou nem vendo o Albon na frente Estamos com desgaste na caixa de câmbio Tente minimizar as mudanças de marcha Ai meu Deus do céu Minimizar o caramba 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 Essa sequência que vai aqui da... Da Chikene Passa por essa curva terrível É essa aqui mais terrível ainda E essa aqui, são as piores partes do circuito do autódromo para mim. Pegando uma Red Bull ali. Usar um pouco de TRS... O lance é que ali a gente tem que encurtar a primeira perna. Para aproveitar melhor a segunda, mas eu sou burro demais para lembrar disso toda volta. Restam 5 voltas de combustível. O Hamilton está na merda da McLaren. Não queria que estava eu colocar o Hamilton na McLaren. Eu vim para a Mercedes e saiu o Hamilton. Não faz sentido nenhum. A diferença com o carro da frente é de 2,3 segundos. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Mais uma travadinha. Eu não sei. Eu não sei. Eu estou a 1.9 atrás do Alba. Eu não sei. 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 Eu nem sei. Eu estou a 1 segundos ainda. Vamos lá. Que dificuldade! Acabou de falar para eu tomar cuidado com os pneus, agora fala que o pneu está em bom estado. Opa! Vamos usar o RS. Vai carrinho! Vai carrinho! Passamos! Nossa! Um parto! Um forceps para fazer essa ultrapassagem. A diferença de tempo para o carro da frente é de 6,3 segundos. Meu Deus! Um combustível para apenas uma volta! Vou puxar assim que dá! O que não dá para reclamar é que a dinâmica da corrida não é real. Porque larguei em quinto, cheguei em quinto. Fiz uma ultrapassagem na corrida. Pista terrível! Nada mais um garoim do que isso! A diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Opa! Opa! Eu sou muito com isso aqui! Pelo amor de Deus! A dificuldade de 100% nem é mais alta! O Verstappen saiu na ponta! O Verstappen? Eu tinha passado ele? Não, né? Eu passei o álbum! Cadê o Verstappen? Está aqui? Ah! Verstappen? Pelo amor de Deus! O Verstappen saiu da corrida! Tá bom! Terrível! A vida corrida! Nos vemos no parque fechado! Quinta posição, senhores! Lamentável! A performance! Foi uma corrida magnífica e um desempenho impecável que deram a vitória para a Red Bull hoje! Anthony Davidson! Como você acha? Aí vem os vencedores de hoje! Não quero saber! A equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente! É claro ver que a equipe trabalhou duro! Ok! E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos! Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela! Vamos conversar, Anthony! Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Com certeza o Sebastian Vettel chamou minha atenção durante a corrida de hoje! Esperar esse pessoal falar! Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores! Os líderes do campeonato continuam na frente, mas a liderança já é menor! Foi um fim de semana repleto de emoções na Fórmula 1! Que venha o próximo! Ok, senhores! Às vezes a noite... Tem dias que a noite é foda! Quinta posição! Cara, é muita música! É muita barulheira! Sabe? Esperar essa música passar! Passou? Não sei se passou! Acho que vai começar de novo! É... Cara, não teve jeito! Teve... Tive muitos problemas no começo da corrida ali! Minha performance estava terrível! Aquelas duas voltas que eu fiz com o pneu muito quente! Até eu descobri que era o pneu que estava quente! Eu que estava me prejudicando por causa disso! Eu perdi uns 2, 3 segundos vitais ali! Porque aí eu não consegui... Usar mais o DRS! E aí foi embora! E aí esquece! Cara! Lando Norris está na Alfa Romeo! Não faz sentido nenhum isso! Não faz sentido nenhum! Tomara que no F1 2020 eles mudem isso! Porque fica muito chato! É... Mas no mais! Os melhores momentos aqui! Vamos ver o que tem aqui! Não sei se vai dar para ver direito! Aqui eu! Não vai dar para ver né? Acho que não vai! Ou vai! Acho que não vai! Esquece que não vai! Vai ficar muito pequenininho a tela! Senhores! Mas espero que tenham gostado desse vídeo! Dando uma cabeçadinha aqui na minha câmera! Deixa like! Comenta! Compartilha! E vamos para a próxima etapa! Eu nem lembro qual etapa que é a próxima! Porque essa aqui é para esquecer! Beleza? Falou pessoal! Tchau, tchau!